Está pronto? O treinador já confirmou que você vai de saída para o jogo da quarta. Sim, com certeza. Conversei com ele mais uma vez. Não estou 100%, mas chegamos a um acordo e vou começar jogando. Vou procurar melhor ao máximo e vou até quando durar. E você é experiente e certamente vai saber dosar, vai saber os atalhos do campo, como dizem. Os mais experientes, eles já sabem atalhar e você não deve ter muito problema, não é? Não, com certeza, até porque o que a gente falou, a experiência nessa parte ajuda. Vou procurar me forçar, me ensinar bem, para que eu não me desgaste muito. Mas eu conversei com ele, vou procurar dar o máximo para que eu consiga jogar o dia de tempo. Mas se eu conseguir, vou até andar. No último treino, o Zan tinha conversado com você e você tinha dito a ele que era melhor ser acionado no transcurso da partida. Você sentiu um momento de ausência de atacantes e por isso se coloca à disposição para jogar antes? Não digo nenhuma ausência, mas sim a parte física. Entendeu? Eu falei, nós conversamos e principalmente agora, você falou que vai dar ausência de atacantes, mas o meu caso não é esse. E sim a minha parte física. E eu creio que já tenho a condição de jogar um tempo e no segundo tempo vou ver até quando dá. Aliás, o fisiologista conversava comigo e dizia que se você entrar de início, isso também deve ajudar bastante para o teu recondicionamento. Foi isso também que pesou? Sim, sim, com certeza. Mas agora é procurar jogar. Começamos jogando, isso aí que vai saber o professor. E com o decorrer dos jogos, aí vou conseguindo chegar no meu 100%. Denis, aqui você falou de atalho, de experiência, de parte física. Agora o Porto é uma equipe jovem. Os meninos vão correr pra caramba, vão querer o resultado. Vai ter a hora que o Denis tem que correr do abato também. Com certeza. A gente fala assim, a experiência que ajuda sim. Até o nível de posicionamento, não correr errado. Mas dependendo de qualquer situação, eu vou procurar dar o máximo, me doar o máximo para que a gente saia com essa vitória. Não correr errado no futebol. O que o Santos tem que fazer em quarto para não correr errado dentro do Porto? É ter calma, tranquilidade. O professor cobra bastante, toca bastante a bola, entendeu? Esperar a hora certa. E na hora que aparecer as oportunidades, a gente tem que matar o jogo. Denis, você já falou que não lembra o último jogo que você fez, mas o último gol você lembra, né? Lembro, lembro. O último gol foi contra o São Paulo pelo Brasileiro. Como é que foi esse gol? Ah, uma bola que eu me esqueci, não me recordo o nome dele agora, que meteram para mim no meio campo. Eu dei uma arrancada e daí, na saída do Rogério, bati no canto esquerdo dele. Tô indo para fazer mais um, né? Começar a fazer de novo, né? Com certeza. Espero que eu estreie bem, que eu consiga a vitória e que eu faça tudo. Denis, ainda há indefinição nas duas posições do ataque, porque o Carlinhos Bala pode também não jogar. Você vai mais centralizado como camisa 9? Vai mais como segundo atacante? O que é que o Zé passou para você? Pelo que nós conversamos, eu creio que eu vou mais centralizado assim, como 9. Gosta de jogar nessa função? Gosto, gosto. Tanto como homem de área, como segundo atacante, eu já fiz as duas funções. E é aquilo que precisava procurar dar o máximo para conseguir esse bom resultado. Agora, Denis, o ataque tricolor fez dois gols em sete jogos, dois gols com o Flávio Recife. E você é tido com uma esperança para o torcedor. Como é que é ter esse rótulo de salvador da pátria? Porra, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu tô tranquilo, eu tô consciente. Eu espero estrear, estrear bem, fazer gol, entendeu? Fazendo gol ou não, o mais importante de tudo é a vitória. E se a gente conseguir a vitória fazendo gol, melhor ainda. Já que você é o grande atrativo desse jogo, né? Por assim dizer, você poderia convocar o torcedor, uma redundância até, chamar o torcedor para ver o Arruda na quarta? A torcida do Santa Cruz todo mundo já conhece, né, cara? A torcida forte que acompanha o time, dependendo do local. E com certeza, nesse jogo de quarta-feira, vai estar todo mundo presente. Com certeza. Tá com saudade de jogar, Denis? Pô, isso aí, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. A partir do momento que eu entrar em campo, eu vou sentir o prazer novamente, aquele prazer gostoso que é jogar futebol. Bom dia.